Vem, 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 vem Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Eu não penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Eu não tenho mais o que fazer Não E eu vejo a nossa tela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela É o canalha Apaga a luz Que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez E braço, e braço, e braço, e braço É o canalha É que eu parei em tu Chuchu Vou pra lugar nenhum Meu coração bateu Tum, tum, tum Parei Entro, chuchu Vou pra lugar nenhum